Fala galera, aqui é o meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gê, estou começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a galera já fiz Go e eu Vamos começar Brasil né gente Oxente Ah, tá Ok Oita, fazer o que? Ai Ah tá Transformar os Bichinho Opa Opa Tem Brasil aqui Nossa Tô jogando mal pra caramba Ih, ah Subi de nível Me passa desculpa Se tiver gritaria Porque tem gente com o meu dia dos pais E eu É assim Eu tô gravando o dia dos pais Mas tudo bem O povo tá tudo bêbado Fumou um beck também Ai Tá loucaço Ai Esse povo é doido Os anos Onde que eu moro Acho que eu quero gravar mais né Tem de nada Tô com vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e uma Trinta e uma coisa Eita Pô, acho que eu tô passando Epa Epa Não passa Ah gente É, eu vou passar não Ai Galera Tô ruim Tô ruim Ui Ah Passei Acabou o tempo Ih Acabou o tempo Quest Não Vamos ver Não aqui Vamos lá galera Eu não quero Até o jogo não É isso galera E até o próximo vídeo Tchau